Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Amém? Queridos, para a gente é mais um motivo de alegria poder estar aqui com vocês e falar sobre um assunto muito interessante e empolgante. Essa semana a gente fazia nos estudos, conversando com o pastor Fábio, conversando com o Luciano, e a gente às vezes ia trocar uma ideia de 10, 15 minutos e ficava mais de uma hora conversando sobre o negócio. É muito interessante, é empolgante para a gente às vezes falar determinados assuntos e esse é um deles. A gente vai discutir uma coisinha e acaba trazendo quase para escrever meio livro. E quando fala sobre pacto, sobre aliança, é algo muito interessante porque é uma doutrina muito importante, para nós, nós que, de linha reformada, que somos aliancistas. Não que outras linhas, outras correntes teológicas não tenham essa doutrina do pacto. Até tem, mas às vezes não vê ou talvez não a enxergam com a mesma estrutura que nós a enxergamos. Por isso ela é tão preciosa para nós. Nós vamos observar isso daqui a pouco. E falar sobre teologia do pacto é um pouco complicado também, porque tem algumas coisas que às vezes, alguns falam de uma maneira, outros falam de outra, sempre tem uma coisinha aqui, outra ali, que às vezes não encontra entre os teólogos, até mesmo dentro da linha reformada. Algumas nuancesinhas, alguns detalhes que às vezes não se fecham, são coisas secundárias, não daquilo que é principal, mas às vezes um tem uma divergência do outro também. Ao longo da caminhada, vocês vão ter alguns estudos. Hoje nós vamos trabalhar uma introdução e um conceito do que é a teologia do pacto, tentando dar o mínimo de spoilers possíveis, o que vai ser meio difícil, eu acho que é complicado. Como eu falei com vocês, a gente vai conversando sobre determinada coisa daqui a pouco, a gente já está entrando em vários outros aspectos da teologia. É bem complicado falar sem dar nenhum tiquinho sequer de spoilers, mas a gente vai tentar dar aquela aguçada na sua curiosidade, mas sem entrar profundamente. Talvez eu falo assim, mas falou sobre isso, e como é que vai ser? Como é que é isso aqui? Calma que vocês vão ter outros estudos e dentro dos pactos que são feitos individualmente, vocês vão tirando essas dúvidas também. e vocês vão, ah, então é desse jeito, tá bom? Então, algumas lições nós vamos tirar sobre a teologia do pacto, sobre o que ela consiste, como que os elementos, tudo isso a gente vai observar hoje. Mas nós vamos aprofundar no assunto, porque ao longo das palestras aqui, ao longo dos estudos, vocês vão observando esses encaixes que são feitos dentro dessa preciosa doutrina. Agora, se eu pergunto para vocês aqui, o que é a teologia do pacto? Ou o que é o pacto, especificamente falando? Alguém aqui arrisca responder? Ou tem convicção em responder? Um de cada vez, para poder não dar confusão aqui, eu saber quem está falando primeiro aqui. tem promessa. É um contrato com promessa. Já começamos a observar outras coisas aqui. Alguém já liu aí, ó, Palmer Robertson. Vamos, então, observar algumas coisas? Primeiro, nós vamos trabalhar aí o primeiro, um texto. É um texto que nós não vamos trabalhar especificamente esse texto, mas ele é o nosso pontapé inicial, uma vez que nós vamos trabalhar de forma temática hoje. Vamos lá em Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31, do verso 31 ao verso 33. Como eu falei, possivelmente vocês vão ouvir esse texto em alguma outra palestra, possivelmente. Mas esse aqui eu estou usando como um pontapé, uma vez que ele fala sobre essa questão da aliança, do pacto, e a gente vai usá-lo como nosso texto base, não especificamente porque vamos expô-lo, mas como base para o assunto do qual nós vamos tratar. Vamos ler todos juntos esses três versos? Vamos lá? Eis aí, vem dias. Todo mundo achou? Então vamos juntos, os três versículos, vamos lá? Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então vamos lá? Pode passar para mim, por favor? Aí diz a introdução aí. A doutrina do pacto é o diferencial da teologia reformada diante de outras correntes teológicas. Por que ela é o diferencial? Porque outras correntes teológicas não têm a doutrina do pacto? Não, não é por causa disso. Elas até têm. Mas a gente entende que ela é uma doutrina importante para nós, porque quando você pega, elas não fazem a conexão daquilo que aconteceu no Velho Testamento e no Novo Testamento. E nós temos dentro dessa estrutura do pacto essa conexão, essa continuidade, essa progressividade do Velho e o Novo Testamento. Por isso, o segundo ponto ali, ela é a estrutura que conecta toda a escritura. Isso é observado dentro da continuidade nos pactos individuais. Vamos pegar o pacto com Adão. Ele, quando foi feito o pacto com Abraão, ele foi anulado? De uma certa forma, não. Por quê? Porque o homem ainda estava sob a penalidade do primeiro pacto, o que a gente chama de pacto das obras. Não estava? Quando Jesus veio e morreu no nosso lugar, como a gente prega aqui, tem a ver com o quê? Com aquele pacto feito lá no início, que o homem não conseguiu cumprir, pecou e, por causa disso, teve que vir um outro mediador, porque o homem já não podia mais ser o mediador. Está entendendo como é que há uma continuidade? Até mesmo o que Cristo veio fazer tem a ver com aquele primeiro pacto lá, que não foi cumprido pelo homem. Quando Noé vem e faz-se o pacto com Noé, por isso que eu estou falando, tem alguns espolezinhos, não tem jeito. E aí há um sinal. Quando você tem um dia de chuva e tudo mais, e começa a aparecer o sol e aquele reflexo solar nas gotículas de água forma aquele arco bonito, você lembra do quê? Você lembra da aliança que Deus fez com Noé, até hoje. Quando você observa a questão da circuncisão com Abraão, e nós temos, pela doutrina do pacto, a ligação com a questão do batismo, inclusive o batismo infantil, tem uma ligação. Tem uma ligação. Então, dentro dos pactos individuais, há uma continuidade e a nossa teologia está sob essa estrutura. É a única matéria de estrutura? Não. Alguns estudiosos acreditam que nós temos um tríplice cordão dourado. Que é pacto, reino e mediador. Esses três fios entrelaçados cortam e dão ligação, continuidade e conexão a toda a escritura. E o pacto está no meio. Ele, no caso do pacto, é o evangelho apresentado no contexto do plano eterno de Deus, de comunhão com o seu povo. Ele é o evangelho apresentado. Quando há a queda do homem, Deus vai lá e lá em Gênesis 3,15, que a gente chama de proto-evangelho, ali firma um novo pacto, o pacto da graça. É o evangelho, sob a teologia do pacto, a doutrina do pacto. Então, queridos, observa como essa teologia, essa doutrina, ela é importante para nós. Ela é uma estrutura importantíssima para que nós entendamos as escrituras. Passa, por favor. Olha o que diz a confissão de fé no capítulo 7 da primeira sessão. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência, como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido, significar por meio de um pacto, por meio de um pacto. Até mesmo o pacto de obras, a gente vê a graça do Senhor. Por quê? Porque quando Deus, todo poderoso, soberano sobre todas as coisas, decide voluntariamente se colocar no nível da sua criatividade, a criatura do homem, para se relacionar com ele, é graça. É o que a gente vê aí, estampado nessa primeira sessão do capítulo 7. Até mesmo o pacto das obras, no pacto das obras, a gente vê a graça do Senhor. E por isso a gente observa que Deus tem um único pacto com o seu povo. Deus tem um único pacto com o seu povo. Passa, por favor. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos continuar, então. Então, nós vamos para os conceitos. Pacto ou aliança, né? Alguns, a gente fala que nós somos aliancistas, porque essa questão de pacto e aliança, entendemos como sinônimos, está ligado a relacionamento. Relacionamento. E aí, é muito interessante essa afirmação aí. E eu encontrei ela, nós temos um historiador famoso dentro da igreja presideriana, que é o reverendo Alderi Matos. E eu já tinha lido alguma coisa relacionada a uma afirmação parecida com essa, não falando especificamente sobre pátria, mas também tinha a ver porque ele estava falando sobre questões de compromisso. E aí, depois, a gente observa o Palmer Robertson falando sobre isso também. Que Deus nunca entra em um relacionamento casual ou informal. Podemos afirmar que o amor de Deus, os relacionamentos de Deus, sempre será formal. Ele é formal. Isso tem implicação para a gente também. Depois nós vamos ver isso mais tarde. Os relacionamentos de Deus sempre serão formais. Não tem essa questão de boca, como a gente fala, né? Ah, contrato de boca, né? Falou, está falado, beleza. Não porque Deus não cumpre, mas é porque ele sabe que tem uma outra parte que é falha. Somos nós. Então, sempre é formal. O pacto tem relação, não apenas, não tem relação apenas com o relacionamento entre Deus e o homem. Na realidade, esta relação, essa relação de Deus conosco, de Deus com o homem, ela é modelada na relação intratrinitariana. Ou seja, a relação entre Deus Pai e Deus Filho e Espírito Santo é o arquétipo. É o modelo da relação que depois Deus também faz com o homem. Então, há um pacto, a aliança que Deus faz com o homem, tem como base a aliança que Deus tem com ele mesmo. O que a gente chama do pacto da redenção, que é feito entre a trindade antes da fundação do mundo. Certo? Muito bem. Então, vamos continuar. Vamos observar, então, conceitos. O que é pacto ou aliança? Dentro do que nós estamos observando, claro, nós estamos falando aqui sobre algo relacionado à doutrina bíblica. Se você for conversar com uma pessoa de fora e fazer um pacto com ela, uma aliança com ela, possivelmente alguns elementos aí podem mudar. No caso, até mesmo, uma situação de um pacto de sangue. Você vai fazer um pacto com ela, um contrato, você vai assinar lá, mas, às vezes, não vai gerar aquilo, ou não vai estar envolvido aquilo que nós vamos observar aqui sobre as questões bíblicas. Então, o Palmer Robertson vai trabalhar com essa visão. Aliança, como o Rafael já falou aqui, é um pacto de sangue ou um pacto de vida e morte soberanamente administrado. E aí, Wayne Gruden traz uma visão um pouquinho mais ampla. Eu até gostei mais dessa definição, apesar que tem algumas coisas de acordo com o Robertson, mas é mais completo, eu achei mais completo quando ele diz uma aliança é um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Eu gostei mais desse porque ele trabalha uma coisa que, como a gente falou, por isso o pacto tem uma questão de continuidade, porque é um acordo imutável. É um acordo imutável. Não pode mudar, não pode. A não ser que a promessa seja até onde a promessa for cumprida ou a penalidade ser cumprida. Se, caso alguma coisa acontecer de alguém quebrar, e o que acontece é que nós sempre quebramos, como a gente vê ali no texto de Jeremias mesmo, fala que seus pais quebraram a aliança. Então, está sempre renovando a aliança porque sempre tem um para quebrar a aliança, e sempre é o homem que quebra essa aliança. Mas é um acordo imutável, divinamente imposto, como a gente vê, como o Robertson também falou, soberanamente administrado, ali ele trabalha essa questão de divinamente imposto entre Deus e o homem, as partes do acordo, e que estipula as condições do relacionamento. É justamente isso que nós vamos ver logo em seguida, sobre quais são os elementos do pacto. Então, queridos, o pacto ou a aliança dentro da questão bíblica é isso aí. É um acordo, um acordo imutável, que Deus sempre estipula e o homem o acata dentro daquilo que aquele com quem Deus quer se relacionar, acata aquilo que o Deus soberano estipula. Vamos seguir? Elementos do pacto. Observemos que nós temos aí cinco elementos. As partes, no nosso caso, Deus e o homem. A promessa, como nós ouvimos aqui, é um contrato com promessa, e é verdade, tem a promessa, ou promessas. A condição, ou as condições. A penalidade. E também o sacramento. O sacramento aqui, queridos, entenda esse sacramento como o símbolo, o sinal daquilo que está sendo acordado. Claro que tem a questão do sangue em si, todo pacto com sangue. Até quando a gente chega lá em Hebreus, a gente vê aquela questão do sangue presente. Mas sempre tem um símbolo. Quando a gente vai para o primeiro pacto, nós temos a árvore da vida como esse símbolo, como esse sacramento. O próprio Calvino fala sobre isso, sobre a árvore da vida como esse sacramento do primeiro pacto. Quando a gente vai para Noé, nós temos um símbolo. Como eu já falei aqui, o arco-íris. Quando a gente vai para Abraão, a gente tem a circuncisão. Quando a gente vai para Moisés, nós temos a Páscoa, nós temos a lei. Quando a gente vai para o pacto com Davi, a questão do reino perpétuo, o reino eterno. Então, sempre tem um símbolo. Sempre tem um símbolo. Observemos o primeiro pacto, que está lá em Gênesis 2. Vamos lá, no texto? Gênesis 2, 16 e 17. Não vou me aprofundar, porque isso aqui é o que vai ser abordado no próximo estudo, mas só a nível de ilustração, para vocês verem como que essas partes aqui se encaixam. Sobre a questão do sacramento eu já falei. Mas vamos lá. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós temos as partes, Deus e Adão. Nós temos a promessa. A promessa está inclusa. Ela não está explícita, mas ela está aqui implícita no texto. Obviamente que se a penalidade é a morte, então a promessa é de vida. Então a promessa aqui é a vida. As condições. Obediência. Obediência total. Obediência perfeita. Você me obedeceu, você vai comer de toda a árvore do jardim livremente, enquanto você for obediente. Por isso a gente fala que é o pacto de obras, porque o homem tinha condições dele mesmo ser o seu mediador, como ele foi criado santo. Então ele tinha condições de agradar a Deus pelas suas obras. Então ele era o seu próprio mediador. Então ele tinha condições de seguir essa condição. de obediência perfeita, obediência total. E a penalidade, a morte. Se você descumprir o contrato, se você descumprir essa aliança que eu estou fazendo com você, a sua penalidade é a morte. É a morte. Observa a ligação. Quando a gente vai lá em Romanos capítulo 6, verso 23, diz o quê? Que o salário do pecado é o quê? É a morte. Está lá em Gênesis. Mas olha a continuidade. Lá em Romanos, está falando sobre a mesma situação lá de Gênesis 2, 16 e 17. Percebam que há essa conectividade. Por isso a teologia do pacto, a doutrina do pacto, é uma estrutura para nós. Tá bom? Vamos dar sequência? A doutrina do pacto ensina. Vamos ver o que ela nos ensina, então? Ela nos ensina a sermos gratos a Deus pela manifestação da sua graciosa bondade e amor, nos trazendo para um relacionamento íntimo com Ele. Queridos, precisamos ser gratos, porque Deus não tinha dever nenhum de nos criar e de nos relacionar com Ele. É por isso que nós temos aí, nós temos não, nós não seguimos, mas conhecemos ou já ouvimos falar da visão deísta, que é aquela que, como se Deus criou, até acredita que Deus criou todas as coisas, mas deu cordinha no seu brinquedo e deixou ele, né, por conta própria, rodando por aí, né, ciscando por aí. Não é assim, não é assim. Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, o Deus Majestoso, Perfeito, Eterno, quis se relacionar com a sua criatura e entrou em um acordo com a sua criatura para buscar esse relacionamento. Isso é graça. Se nós estamos hoje aqui, é por causa dessa graça bendita do Senhor. Se nós hoje podemos buscar o Senhor com alegria, cantar louvores, estamos aqui discutindo sobre essa questão bíblica, é por causa da graça do Senhor. É por causa da graça. Então, queridos, a doutrina do pacto nos ensina a termos essa gratidão, a sermos gratos ao Senhor, a enxergarmos essa graciosa bondade dEle todos os dias, a sua misericórdia que se renova sobre nós a cada manhã e agradecermos por isso. Segunda coisa, ela nos ensina que Deus requer de nós obediência total e não só coerência. Ah, mas, pastor, obediência total? É, obediência total. Não tem aquela questão de dar desculpinha, falar assim, ah, mas foi mais forte do que eu, ah, mas é porque nós somos... Isso é coerência. Isso é coerência. Nós somos coerentes com a nossa condição de pecadores. Deus não quer coerência, Ele quer obediência. Ah, mas nós não conseguimos ser perfeitos. Louvado seja o Senhor que pela sua infinita graça Ele enviou o seu Filho e pela obediência total e perfeita de Cristo nós podemos usufruir da graça dEle. Mas isso não diminui a nossa responsabilidade de obedecermos. É isso que nós precisamos entender. Isso está de acordo com o pacto. Isso está de acordo com o pacto. É claro que hoje nós sabemos que somos pecadores e pela graça somos salvos por causa da obediência total de Cristo. Mas não fique dando justificativa, não é nem justificativa, é desculpa mesmo, falando assim, ah, mas eu sou pecador, né? Então eu peco mesmo. Não, não existe isso. Deus nos chama para ser santos. Deus nos chama para sermos separados para Ele, dEle e para Ele. Deus nos chama para buscar a santificação e não nos acomodarmos com a nossa situação coerente com o pecado. Continuamos. A doutrina do pacto, ela também nos ensina a compreender outros assuntos. Talvez você nunca fez essa ligação, mas outras doutrinas do qual nós cremos, pregamos, está relacionada ao pacto. A justificação. A justificação. É uma delas. Se no pacto das obras, se no pacto das obras, o homem era o seu próprio mediador e ele tinha condições de obediência perfeita, a partir do momento que ele pecou, ele não tem mais isso. E aí, pela graça do Senhor, o Senhor envia o seu filho para ser o nosso mediador. E pela justiça dele, porque ele pagou a penalidade que era nossa e cumpriu as condições que era para nós, cumpriu perfeitamente as exigências do pacto e sofreu a penalidade no nosso lugar pela justiça imputada nele, nós somos salvos, somos justificados. Olha a justificação ligada ao pacto. A perseverança dos santos, se nós perseveramos, é porque o Senhor, assim, nos preserva. Alguns até já trocaram essa nomenclatura, claro que a gente usa normalmente, porque a gente, pelo menos quem é presbiteriano já há um tempo, entende sobre essa situação. Mas alguns já falam que é a preservação dos santos e não perseverança dos santos, porque é o Senhor quem nos preserva para que mantenhamos essa busca de santidade, porque nós, na nossa condição pecaminosa, sempre procuraríamos o pecado. Então, tem ligação com o pacto. Os sacramentos, aí não vou dar um pouquinho mais de spoiler, mas batismo, ceia, tudo tem ligação com os símbolos do Antigo Testamento e que o Novo Testamento traz maneiras administrativas diferentes. Não é que é um pacto diferente. Às vezes você vê lá o Senhor Jesus falando assim, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Nova não no sentido de que é outro pacto, um novo pacto, mas é um pacto administrado agora de uma forma diferente, no sentido de que Jesus já morreu, ressuscitou e agora Ele é o nosso perfeito mediador. não de acordo com as promessas, claro que os que morreram antes da vinda de Jesus também foram salvos por Jesus, mas de acordo com as promessas, mas agora Jesus já cumpriu perfeitamente aqui, então, por isso, nova aliança. Compreender, queridos, também, é uma outra coisa que nós aprendemos com o pacto, é compreender com mais clareza a unidade das Escrituras, o plano de redenção é descortinado pelo pacto. Vamos ver esses dois textos aí para a gente entender? Olha como é que o nascimento e a morte de Jesus observando, puxando, essa visão do pacto, da aliança. Vamos lá, Lucas, capítulo 1, verso 72 e 73. Quem achar, pode ler, por favor. Lucas 1, 72 e 73. Observe que Zacarias, no cântico, quando ele viu o Senhor Jesus, ele faz esse cântico, ele toma o Senhor Jesus nos braços e ele canta esse cântico aí e ele lembra, neste cântico, da aliança que foi feita. Se você for ver, até mesmo o cântico de Maria, olha o verso 54 e 55. Desse mesmo capítulo, Lucas 1. Pode ler. Quem está aí, aberto, pode ler. Observe que Maria, também, nesse cântico, ela está lembrando das promessas, promessas essas dentro do pacto. Lembra que eu falei que Deus não entra em nenhum relacionamento informal. Isso aqui que ele prometeu teve uma formalidade. Houve um pacto. O pacto com Abraão. E ele, agora, Maria enxerga como o cumprimento do pacto. No nascimento do Senhor Jesus. Vamos lá para a morte, então, do Senhor Jesus. O texto que nós falamos aqui. Mateus 26, verso 28. Quer achar, pode ler, por favor. Cristo chama a atenção para a aliança. Ele estava ali perto de ser preso, morto, crucificado. crucificado, morto, em uma ordem mais lógica. Ressuscitaria e ressuscitou. Assunto aos céus. E ele está evocando a aliança. O tema da aliança aqui, para ensinar os seus discípulos que tudo o que aconteceu e estava para acontecer estava de acordo com o pacto que Deus fez. Unidade das escrituras. O plano da redenção. Tudo que o Senhor cumpre em Cristo tem a ver, e está cumprindo, tem a ver com o pacto. O pacto. Vamos seguir? E aí eu listei. Uns poucos benefícios. Poderíamos aplicar mais aqui, ou listar mais. Mas, como eu falei, vocês vão ver também, dentro dos pactos individuais, que devem ter algumas aplicações e benefícios também. Então, eu apliquei, só tirei esses aqui. Mas vocês vão ver mais aí. O primeiro deles, já estamos terminando aqui. Segurança da salvação. Por que nós temos certeza da nossa salvação? Por que nós podemos ter certeza da nossa salvação? Porque nós cremos no pacto. Um pacto feito por Deus, do qual o homem não tinha condições de fazer, e ele enviou o seu filho para cumprir, e por causa do cumprimento que Cristo fez, a penalidade que Cristo levou no nosso lugar, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Se fosse um pacto que dependesse de nós, como era o das obras, ainda, eu tinha problemas com a minha salvação. Talvez entre aquela questão do estou salvo, não estou salvo. Estou salvo, não estou salvo. Mas porque eu sei que em Cristo, as exigências foram cumpridas e a penalidade ele tomou no nosso lugar, eu posso ter certeza, posso ter segurança da minha salvação. Segunda coisa, consolo nas adversidades. Toda vez que eu lembrar do pacto firmado de Deus conosco por meio de Jesus Cristo, e eu lembrar que no mundo nós vamos ter aflições, mas devemos ter bom ânimo porque Cristo venceu o mundo, e como Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, nele nós somos mais do que vencedores. E quando eu pego logo em seguida que é o texto que nós lemos agora recentemente, Mateus 28, e fala que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, eu tenho consolo no momento das adversidades, porque eu sei que o nosso Deus é fiel e não nos desampara. Aquilo que ele fala, aquilo que ele firmou num pacto, ele cumpre e sempre cumprirá. Por isso, mesmo diante das lutas que eu passo, mesmo diante das provações, mesmo diante das adversidades, eu tenho segurança no pacto que Deus firmou e pela sua fidelidade ele nunca vai descumprir. Pelo contrário, ele sempre cumprirá aquilo que ele prometeu. E uma aplicação, queridos, essas duas foram benefícios do pacto, quando nós cremos no pacto de maneira, talvez você, quando fala sobre que somos aliancistas ou que nós cremos na doutrina do pacto, você lembra, principalmente, quando tem um batismo infantil, mas não tem só relação com o batismo infantil, entenda isso. Somos aliancistas, mas a aliança não tem só a ver com o batismo infantil, não. Tire isso da sua cabeça e era só isso que você pensava do pacto. Pode ver que eu nem coloquei sobre essa questão aqui, estou citando agora, citei no início também, mas pode ver que até tirei essa situação fora para vocês tirarem da cabeça essa visão de que sou aliancista porque eu batizei meu filho na infância. Não, não é só por causa disso, não. Tem muito mais implicação na doutrina do pacto. E essa última aqui é uma aplicação, queridos, nos nossos relacionamentos. Seu relacionamento de sociedade, você vai abrir um comércio em sociedade com alguém, lembre-se, você é uma pessoa que crê na doutrina do pacto e aquilo que você fala seja o seu sim sim, o seu não não. Você vai entrar numa relação para um casamento. Isso aqui tem uma implicação, queridas, em casamento fantástica. Sabe por quê? Porque Deus usa várias vezes no Velho e no Novo Testamento, a gente observa isso nas Escrituras, Deus usando a figura do casamento como símbolo do seu pacto, do seu relacionamento com o seu povo. E hoje a gente observa aí a situação de casamento, muita gente não querendo casar, desprezando o casamento. Casa, se não der certo, separa, não valoriza os seus relacionamentos. Algo que Deus sempre primou. sempre de maneira que ele sempre nos seus relacionamentos era a coisa mal. Então, queridos, observa que a aplicação poderosa para nós em todo o âmbito, não só o casamento, eu trago essa questão do casamento, porque é uma coisa que a gente observa. Mas, se você for lá em 1 Coríntios 6, quando Paulo traz aquela visão de que, olha, cuidado, que não pode haver ligação, não pode haver união entre a luz e as trevas, entre o crente e o ímpio. Ele não está falando só de casamento, ele está falando de relacionamentos. Não que você não possa fazer uma amizade com seu colega de trabalho, com seu colega de faculdade, é até bom que haja um relacionamento para que você tenha aquele ponto de contato para convidá-lo, para você ter abertura para falar do evangelho para ele, não é isso especificamente. Até mesmo Paulo aos Coríntios ele vai falar que se fosse desse jeito, se não fosse para ter relacionamento com as pessoas do mundo, é melhor Deus tirar a gente do mundo. Não é isso, que você não possa ter relacionamentos, mas entenda que dentro dessas relações que precisam ser coisas formais, casamento, sociedades e tudo mais, você precisa zelar pela doutrina do pacto. Você, como aliancista, precisa entender que aquilo precisa ser uma coisa formal e que a sua palavra está sendo dada ali. Tem aplicações para nós. Eu não vou me delongar mais aqui, a minha exposição aqui era mais para trazer esse ponto introdutório do que é, algum conceito, algumas aplicações, o que ele nos ensina, mas várias outras aplicações, outros ensinos, vocês vão observar aí durante as outras palestras do pacto com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, o pacto com Cristo. Então, em todos eles, vocês vão ver outras lições também. Mas que Deus abençoe, espero que eu tenha sido claro, se tiver alguma dúvida, estamos aí à disposição também para tirar. se caso tiver alguma coisa que eu sei que vai ser abordado em alguma outra palestra, a gente fala assim, não, espera um pouquinho aí porque você vai ouvir sobre isso aí, mas se tiver alguma coisa relacionada ao que nós falamos aqui, estamos à disposição também para conversar sobre o assunto também. Tá bom? Vamos orar? Fique de pé. Deus bendito, nós adoramos o Senhor e bendizemos o teu santo nome porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós louvamos o Senhor, oh Deus, que graciosamente, graciosamente, quis, quis ter esse relacionamento conosco e nos trouxe por meio de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro do Senhor, que firmou, que cumpriu o pacto, nós podemos hoje dizer que somos amigos do Senhor, dizer que somos filhos do Senhor, dizer que temos um relacionamento íntimo com o Senhor, não por causa de nós, mas apesar de nós, o Senhor, assim, instituiu o pacto e nos trouxe para junto de ti. Oh Pai bendito, que graça, que misericórdia, que bondade, que amor, e o que nós podemos fazer é agradecer ao Senhor por tão grande bondade. Ensina-nos, oh Pai, a aprender, ensina-nos, oh Deus, a praticar aquilo que a tua escritura nos ensina. Em nome do Senhor Jesus que oramos, Amém.